Durante estes cinco anos, foram concluídas 14 centralidades e duas urbanizações, que realizaram o sonho de mais de 40 mil famílias. Um dos focos deste governo tem sido e continuará sendo projetos de habitação social distribuídos por todas as províncias. Estamos a construir um país. Vota 8 MPLA. João Lourenço, presidente.